Falou que é pra falar a hora que der o soco? Ah, fala só o Plus Ultra só. Plus Ultra? Plus Ultra. Plus Ultra. Se quebrar meu dente, vou apagar a impressão ali. Se quebrar meu dente, vou apagar a impressão ali. Já chega e chega bem. Tô bagulando pra caralho, mas tá. Não, ó, você vai sentir agora. O que você sentir é o que você vai dar em mim, beleza? Calma aí, peraí. Vai. Vai, peraí, peraí em mim aqui. Vai. Ó, e no três, tá? Um. Não, mano, eu não dei com toda a minha força, mano. Então dá mais, vai, vai. Mais ainda? Mais 50, vai tebrar tudo. Se eu tiver malé, tu me paga um quarto. Não, mas foi ruim isso. Não, bate forte, vai, bate forte. No três, tá? Não pega na minha orelha. É na onde? Na cara, porra. Se quebrar meu dente, vou começar. Se quebrar meu dente, vou apagar meu prontinho. Imagina. Vamos quebrar um dente, mano. Um. Um. Dois. E aí. Caralho. Caralho, o cara senta certinho ali, mano. Não, mas agora vai te ajudar um, não é uma força. Olha, só se mandar alguém mandar mais dinheiro. Mais dinheiro! E aí. E aí. E aí.